E aí galera, beleza? Diagolanaria trazendo mais um vídeo pra vocês e eu vi que muitos de vocês estão com problema de otimização, problema pra rodar o jogo sem lag e eu vou dar algumas dicas aqui pra vocês que podem ajudar. A maioria das dicas são para PC, fica comigo até o final do vídeo aí, eu espero que eu consiga ajudar vocês, beleza? Se você tá com alguma dúvida relacionada ao Blast Global ou se você tá de olho em algum outro jogo que eu não tô trazendo no canal, traz aqui, esse canal não é um canal de Blast Global, não é um canal de um único jogo, esse canal aqui é um conteúdo geral de jogos NFT e se você quer ver teu jogo aqui, bota nos comentários, seu comentário é muito importante pra mim, tá rapaziada? Feedbacks positivos e negativos são muito bem-vindos. E se você não fez seu cadastro na CoinEx ainda, faça, a CoinEx é patrocinadora do canal e o link tá na descrição, rapaziada. Sem mais delongas, vamos direto pro vídeo. Pronto, rapaziada, a gente já tá aqui dentro do jogo. E olha só, primeiro eu vou dar a dica básica, tá? Eu sei que muita gente já fez isso, mas se você joga no celular ou no PC, você pode diminuir a qualidade gráfica do seu jogo. Isso aqui ajuda bastante. Esconder efeitos, o que é isso daqui? Você vai esconder as habilidades, tá? Os efeitos gráficos que tem. Isso aqui vai ajudar você a tá otimizando melhor o jogo pra você. Então você esconder os efeitos, vibração de habilidade também ajuda, a habilidade desfocada. Vamos lá, esconder jogadores. Se você ligar isso aqui, você vai esconder jogadores. Mostrar número de jogadores aqui, ó. Mostrar 5. Reduz isso daqui. Isso pra quem tem um PC fraco, pra quem tem um celular fraco. Reduzir o gráfico, bota no mínimo possível pra você conseguir rodar. Isso se você achar interessante isso que eu tô falando pra você. Isso aqui é pra todo mundo, isso aqui é o básico, tá? Então se você já fez isso, né, é só pular essa parte que eu falei tudo isso aqui agora, beleza? Vamos lá. A parte agora que eu digo pra vocês que é a melhor parte, a parte mais importante que pra mim fez a maior diferença, beleza? Vamos lá. Aqui agora, vocês podem ver que o jogo tá normal, cara. Tá liso, tá? Eu consigo fazer tudo, consigo andar, teleportar. Mesmo que aqui na cidade aqui tenha pouca gente. Qual é a parada também, galera? Independente, já outros jogos, né, jogos bem renomados, a gente sabe quando chega numa cidade principal que tem muitos preços. Trava, dá lag. É, ô, diamante grátis. Olha isso, é muito bom, ó. 41 diamantes grátis. Depois eu vou ensinar a vocês aí, vou explicar pra vocês porque eu tô ganhando esse diamante aí. Toda hora, olha só. Não botei nenhum diamante. Vamos ver quanto de diamante eu tô aqui, galera. Olha só, quanto de diamante que nós estamos. 347 diamantes. Sem botar 1 real. Aí. Tá ruim? Tá ruim não, né? Vamos lá, rapaziada. Vamos desfocar, não. Cara, qual é a parada, rapaziada? Primeira coisa que você tem que ter em mente. Quando você chegar num ponto muito movimentado, aqui no canto inferior esquerdo, onde eu tô passando o mouse, aqui tem, aparece muitos canais. Tá vendo? Só tem um canal. Por quê? Porque aqui tá vazio. Se tivesse muita gente aqui, automaticamente o servidor cria mais canais. Então você sempre procura o canal que tiver verdinho, que vai tá mais vazio, vai dar menos lag pra você. Agora, o pulo do gato que me ensinaram na live, tá? Não lembro o nome do rapaz que ensinou isso daí, mas isso aqui fez uma diferença enorme. Você vai clicar aqui na barra de pesquisar e vai escrever, ó, configurações de elementos gráficos. É isso que tá aqui em cima, ó. Tá até na tela pra vocês aparecendo escrito aí, ó, configurações de elementos gráficos. Você vai clicar nisso, beleza? E vai abrir essa barra aqui. Mas não vai tá o launcher aqui pra você. O que você vai fazer? Vai clicar em procurar. Você vai encontrar o launcher do Black Global. Caso não esteja aparecendo pra você aqui, você vai clicar em áreas de trabalho. Vai selecionar o launcher, né, o executável do seu launcher. E vai botar aqui adicionar. Fechou? Adicionou, rapaziada. Pronto. O que que você vai fazer? Vai vir pra cá. Ele vai aparecer aqui, ó. Onde eu tô passando o mouse. Depois que aparecer aqui, não vai tá escrito alto desempenho embaixo dele. Provavelmente não vai tá escrito. Você vai clicar, vai vir em opções. E aqui tem todas essas opções aqui, ó. Permitir que o Windows decida quem é que vai desempenhar um papel ali com o seu jogo. Se é o processador, se é a placa de vídeo. Economia de energia com a placa de vídeo. Ou o que eu selecionei? Alto desempenho. GPU, que aqui é a minha placa de vídeo. Salvei. O que que é isso que a gente acabou de fazer? Eu tô botando esse aplicativo pra rodar com a minha placa de vídeo no melhor desempenho possível. Com prioridade. Então, assim que eu abro esse launcher, a minha placa de vídeo, a potência dela, vai ser direcionada pro launcher. Diego, ela só serve pra isso? Não. Isso aqui é uma dica que eu dou pra vários outros jogos. Você que tem uma dificuldade aí e tal. Mas tem uma placa de vídeozinha e tu sente que poderia estar rendendo mais. Faça esse teste que talvez deve melhorar. Serve pro Mifor, Nirokuni, A3, Decaron. Qualquer jogo você pode fazer isso. Logo depois disso, você fecha o jogo, abre de novo. Pra mim, eu tava em live na hora que eu fiz isso. Melhorou absurdamente. Eu espero que pra vocês melhore também. Caso eu tenha mais alguma dica pra passar pra vocês. É claro que depois eu vou passar pra vocês, tá? A gente já tá bolando um guia de equipamento completasso pra vocês. Um guia aí pra você conseguir mais corestal também, é claro, né? Vale bastante a pena também. Então, rapaziada, se você tá gostando dessa série do Black Global que a gente tá trazendo aqui no canal, deixa seu like e também compartilha esses vídeos com seus amigos. O grupo do Telegram tá aqui na descrição e no comentário fixado. Lá tá rolando recrutação de guilda. A galera tá fazendo amizade, se conhecendo lá. Então cola lá pra você fazer parte da nossa comunidade, beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Tamo junto, até o próximo vídeo. Um abraço, valeu, é nóis e fui! Então comprar um Gift Card Google Play personalizado com o valor ideal pra sua necessidade. No Rei dos Coins agora é possível personalizar os Gift Cards Google Play com o valor ideal pra você. Não perca tempo e venha conferir essa novidade. Acesse agora reidoscoins.com.br Tchau, 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 tchau.